olha aqui as roseiras depois que poda como é que fica cheia de botões olha quantos botões vai sair aqui muita rosa eles podam é como é que elas ficam lá arrumada na na cerca e o gado como também os brotos oi pessoal tudo bem gente eu fiz o iogurte hoje ele ficou melhor do que da outra vez que eu fiz olha a outra vez acho que eu escantei ele é demais dessa vez ele qualou ficou bem durinho tá vendo ficou excelente dessa vez então pessoal como eu falei do iogurte que ele tá bem durinho eu vou pegar aqui e separar uma parte que é pra fazer a muda olha como ficou bem durinho dessa vez então essa vez ele ficou no ponto certo né que se esquentar mais aí ele vai ficar daquele jeito lá bem cheio de líquido vou colocar aqui separar aqui uma parte pra mim fazer a próxima o próximo o iogurte né eu vou tirar aqui meio copinho desse e daí ajuda ele coelhar mais rápido então vou tirar meio copinho desse guardo na geladeira e daí quando eu arrumar outro leite eu vou e coloco gente às vezes eu não faço todo dia não às vezes eu deixo um dia dois sem fazer depois eu arrumou leite faço de novo porque senão fica muito iogurte que eu já fiz dois litros vou fazer uma receitinha aqui gente de iogurte com morango e açúcar mascavo pessoal a nossa receitinha hoje vai ser é iogurte com açúcar mascavo morango eu coloco um pacote de açúcar mascavo eu vou colocar aqui uma colherzinha dessa de sobremesa de açúcar mascavo e vou colocar aqui morango morango é a gosto tá é uma receitinha bem saudável aqui pra tomar que esse iogurte agora ele começou a soltar um pouco soro dá uma misturada nele aqui e vamos colocar aqui agora dá uma misturadinha açúcar mascavo com morango gente é uma delícia esse iogurte aqui com açúcar mascavo se você nunca experimentou você experimenta eu tenho certeza que você vai gostar olha que delícia e agora joga um monaguinho aqui por cima então pessoal essa é a nossa receitinha de hoje iogurte natural ótimo para o funcionamento aí do intestino bem natural ó bem gostoso se você gostou aí da dica compartilha aí com seus amigos principalmente aquelas pessoas que precisa funcionar mais o intestino se você souber de alguém que tem problema com o intestino preso passa essa receitinha aqui do iogurte natural porque ele ajuda e vou fazer também outra receitinha de iogurte natural com linhaça para deixar aí para vocês tá bom espero que tenham gostado e com Deus um abraço e até o próximo vídeo tchau pessoal pessoal vou passar outra receitinha que é o iogurte com linhaça que esse é o top para funcionamento do intestino então vou passar aqui os ingredientes vou colocar aqui um pouco no liquidificador do iogurte vou usar aqui duas conchas de iogurte seria mais ou menos aí aqui vai dar 200 ml mais ou menos de iogurte olha aqui na medida do liquidificador tá dando uma xícara que essa parte aqui é medida de xícara então aqui deu uma xícara de iogurte uma colher de sopa de linhaça e vou usar morango morango fica a gosto também da pessoa tá vai ficar a gosto eu tenho aqui uns moranguinhos eu vou tirar aqui a pontinha já lavei eles e vamos colocar ali para bater morango tá a gosto tá quem gosta de morango se você não gosta de morango gosta de outra fruta pode colocar outra fruta então é isso morango a gosto eu coloquei um pouquinho de morango agora o açúcar mascavo vamos colocar um pouquinho de açúcar mascavo também se você não quer doce não tem problema vou colocar aqui uma colher de sopa rasa para ficar bem docinho mas se a pessoa não quiser açúcar só que o açúcar também ajuda também aí no funcionamento do intestino pelo menos aqui para mim funciona né se você não gosta de açúcar não tem problema não precisa colocar agora vamos bater aqui até triturar a semente então gente aqui eu vou ligar o liquidificador para ele triturar aqui o morango e a semente de linhaça e aí a e e e e e Prontinho, triturou ali a semente, já está pronta. Então pessoal, aqui está o morango batido com linhaça. Essa é uma receita especial para o funcionamento do intestino. Ele ajuda a funcionar melhor o intestino. E aqui também, a receitinha do morango com açúcar mascavo e o euguste. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe aí nossos vídeos. Se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri